Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você. Os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o das Relações Exteriores e a Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos, a Apex, realizam nesta semana o quarto encontro dos adidos agrícolas brasileiros. O objetivo do evento é reunir os adidos para discutir temas técnicos relacionados a barreiras ao comércio, acesso a mercados, promoção comercial, sustentabilidade e imagem, ameaças e oportunidades para o agronegócio. Eles também vão interagir com as secretarias do Ministério da Agricultura e com o setor privado através de aproximadamente 300 atendimentos a cerca de 30 entidades setoriais que tiveram interesse em se inscrever para falar com os adidos. Os profissionais atuam diretamente na abertura de mercados e na promoção de produtos do agro brasileiro no exterior. Nesta segunda-feira, na abertura do evento, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, destacou a importância do trabalho dos adidos para a abertura dos mercados do agronegócio brasileiro. Nenhum governo vai se superar se não tiver e se não valorizar os nossos adidos lá fora. E vocês lá fora sofreram mais com isso, ficaram mais longe, mas mesmo assim, com muita determinação, o equipe nos proporcionou abrir 235 mercados. Só este ano, mais de 47 mercados este ano. Segundo o ministro, os principais desafios dos adidos agrícolas nos próximos anos será a segurança alimentar e a questão da imagem do Brasil no exterior. Não adianta nós estarmos aqui produzindo cada vez mais, batendo réguas, se nossa imagem lá fora fica deturpada em função de alguns países que não querem ver o Brasil competitivo. Também participaram do evento o presidente da Apex, Augusto Pestana, e o secretário de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Sarki José. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Momento Agro. O Ministério da Agricultura mais perto de você. Momento Agro.